Essa semana há uma expectativa, né, Josias, para que ele anuncie os primeiros nomes a compor os ministérios. Ele esteve na viagem para o Egito, na COP27, um discurso forte, muito elogiado pelos ambientalistas, foi recebido lá com muito carinho, a mesma coisa em Portugal, e agora na volta a expectativa é que ele comece a anunciar os ministros. Pessoas próximas ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, gostariam de que o titular da Fazenda fosse conhecido logo, que é o que estávamos conversando aqui com o economista. Queria saber, Josias, qual é a importância de Lula anunciar esses nomes? Precisa mesmo anunciar agora? Deve começar pela Fazenda, para acalmar o mercado, para acalmar também o Congresso, porque está lá, ele precisa da aprovação da PEC. Ele esteve em Brasília conversando com os parlamentares e ele tem essa cobrança, inclusive dos parlamentares, de indicar quem será o ministro. O que você acha? Esse processo de cobrança, Fabíola, ele se repete a cada transição de governo. Isso é assim, sempre foi assim e dificilmente o Lula conseguirá modificar isso. E as pessoas jogam para o mercado a pressão sobre o Lula, mas a pressão é muito maior em torno do presidente, no partido dele, nos aliados que têm a perspectiva de ocupar cargos no primeiro, no segundo escalão. E essa discussão, ela está, em certa medida, exercendo efeitos paralisantes sobre o gabinete de transição, que é um gabinete balofo com quase 300 pessoas. É muito difícil você dar alguma celeridade, algum sentido prático a um trabalho que envolve tanta gente e não deveria envolver, devia ter sido uma coisa mais enxuta. Então, há esse primeiro aspecto da gordura excessiva que há no escritório de transição e eles estão se matando ali, nos subterrâneos, para ver quem é que vai ocupar que função. E mais importante do que a indicação do nome do ministro da Fazenda, a minha impressão é que seria o Lula sinalizar o que pretende fazer. Como ele vai gerenciar esta aflição, que não é só de mercado, é de toda pessoa, de todo brasileiro de bom senso, quer saber o que será feito com as contas públicas. Então, o presidente precisa sinalizar isto. O nome pouco importa, porque a política que será desenvolvida vai ser ditada pelo presidente, que já exerceu dois mandatos, sabe o que é necessário fazer. Então, ele precisa sinalizar isto, mais importante do que o nome. E, por outro lado, é importante verificar o que está acontecendo nos subterrâneos. Então, você já nota, por exemplo, para exemplificar esta guerra de bastidores que está ocorrendo, um pedaço do PT está acomodando na frigideira, desde logo, a Simone Tebet, que era tida como uma aliada fundamental, essencial, durante o segundo turno da disputa presidencial, e, de fato, foi essencial o apoio da Simone Tebet. É preciso lembrar que o Lula ganhou nas urnas com uma diferença miúda, de 2 milhões e 100 mil votos. Então, uma disputa como essa, tão acirrada, qualquer aliança foi importante, todas as alianças foram importantes no segundo turno, e, sobretudo, a aliança que foi firmada com a Simone Tebet, que foi a terceira colocada na eleição, no primeiro turno. Hoje, já não é tão importante. O PT já está considerando desimportante, já está escanteando a Simone Tebet, porque o desejo dela é o de ocupar a pasta da cidadania ou do desenvolvimento social, que nome se queira dar, a essa pasta que vai gerenciar o Bolsa Família. O PT acha que não. A pasta é importante demais, tem muita relevância política, e não deve ser confiada a alguém que tem ambições presidenciais. E a Simone Tebet é vista como uma adversária em potencial do PT nas eleições de 2026. Então, essa mesquinharia já começa a envenenar o processo de composição do governo, Fabiola. E é muito difícil que o Lula consiga dominar ou domar esta cena. A pressão não vem do mercado, a pressão vem do próprio escritório de transição. Então, acho que mais importante do que a escolha dos nomes seria a sinalização dos critérios. Na área econômica, o que pretende fazer para impor responsabilidade fiscal? Na área social, por que o PT não pode indicar uma pessoa de outro partido, num governo que se diz maior do que o PT, ou deveria ser maior do que o PT, segundo a sinalização feita pelo Lula? Então, acho que mais importantes são os critérios do que os nomes, Fabiola.